O que eu posso adicionar? Deixa eu ver o que eu posso adicionar Ah lá, o Kazumi tinha dito que o Spirit Box só dá sozinho com esse fantasma A gente tava todo mundo na sala Foi isso então Tá vendo? Pílula de sanidade já tá no máximo Tripé eu adicionei Deixa eu ver aqui É, acho que tá bom Acho que tá bom Eu tô pronto Rapaz, vou sem a luz do meu quarto aqui porque ficar olhando pro monitor tudo escuro faz mal Dá dor de cabeça, mano Além de dar um cagaço Opa, crucifixo, ó, comprei e foi bom Opa, crucifixo, ó, comprei e foi bom Eu não tô levando lanterna Eu vou largar o crucifixo já lá Não, não, larga do lado de fora da casa, tá? Ah, esse ele é cake, mano, né? É, 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 é Não larga dentro não Vou largar aqui fora Nossa, eu não tô vendo nada, cara Ficou chique no chão ali, mano Alguém acende a luz fazendo favorito? Eu não tô vendo nada Eu não trouxe lanterna Pronto Nossa, eu não tô vendo nada Que besteira que eu fiz de não ter trazido a lanterna, cara Meu Deus O que que eu fiz isso? Cadê a luz daqui, cara? Eu não tô vendo nada, Kazumi O que que você tá mostrando? Ah, caixa, não, não, deixa essa caixa aí Tira uma foto dela Ah, vou tirar a foto aqui, ó Peraí Como é que tira a foto? Aí, pronto Alguém vê se a foto foi aceita? Tô olhando Fazendo favor Foi, três estrelinhas Beleza, ótimo Quem sair por último, vocês estão com lanterna? Apaga a luz É, faz favor de... isso Ah, que da hora eu não sabia que dava pra ligar o computador Ah, dá pra ligar? Não é Thomas Wilson o nome do cara Não Não é Thomas Wilson? É... não sei o que, Johnson Kazumi, eu preciso que você ilumine o caminho Se não eu não consigo andar, cara Valeu, valeu, valeu Osso, osso Eu não sei o que ele achou Ah, osso Vou tirar a foto aqui já Alguém confirma pra mim se valeu a foto Valeu Três estrelas Tá, eu vou... eu vou largar... eu vou largar essa câmera aqui na mesinha Ih, ó, tá piscando tudo aqui Vou largar a câmera aqui, ó, do lado aqui da... desse abajur, beleza? Dentro do potinho ali, ó, se alguém precisar Valeu, Kazumi Alguém ligou A TV? Foi... foi o Kazumi Ah, tá pah Rapaz, eu vou ter que pegar, cara Eu vou deixar o termômetro aqui Eu vou ter que lá pegar a lanterna Eu não consigo andar, né? Toma aqui, toma aqui, toma aqui Cadê você? Porcaria, peraí Calma aí, cara Aí, cadê você? Tá aqui no chão? Tá Valeu Ih, você pegou a lanterna fraca, tá bom Alguém pegou o termômetro? O que é essa batata aqui, mano? Ih, eu peguei, cara Essa batata não era pra tá aqui, mano E agora? Olha essa batata aqui, Johnny, ó Olha a cara dela, Johnny Cadê? Tá em cima da mesinha aí, ó Rapaz, eu não sei se tem que tirar foto dessa batata, mas se alguém quiser tirar a câmera tá lá na... Eu tô com uma aqui Ah, beleza então Tô procurando aqui ainda a temperatura abaixo Não deu estrela não Ah, então... Esquece Ativa a batata aí Ativa a batata Faz um purê dela aí Alguém sabe onde tá o interruptor que acende a luz aqui dessa... aqui Obrigado Tava... Eu vou levar essa batata pro caminhão, mano Essa batata vai ganhar uma família Joga a batata pra ouvir o barulho Nossa, o Roger falou um choga que me deu um susto aqui Aqui 0 graus 0 graus 0.6 0.3 É aqui 3 graus 1 grau Vou deixar o termômetro desligado aqui em cima do capô branco E vou botar um DOTS aqui já de cara Então, é... Vamos ligar a luz aqui porque não teve que estar no escuro O que que tem aí, Kazumi? Ô Batata, calma aí Batata é minha nova amiguinha O que que tem aí? Abriu a porta? Ah, então temos que precisamos da infravermelha Da ultravioleta, quer dizer Vou botar o livro aqui Pronto, o livro posto Eu vou levar a batata pro caminhão Né Batatinha? Coutinho, Coutinho Ô, eu tô seguindo o Johnny, eu tô indo pro lugar errado, tá vendo? Fala Coutinho Vai Batata Vai Batata Aí, garoto Já tem uma câmera lá, tá Johnny? Tem o quê? Já tem uma câmera lá Beleza Vou pegar o outro DOTS aqui Olha que beleza a câmera aqui, ó Olha que beleza a câmera aqui, ó Beleza, eu vou pegar um... Tripé Aqui no tripé fica muito melhor a imagem Se alguém quiser levar outro tripé e outra câmera De vídeo Pra gente ter certeza das coisas Tô levando Precisa de IMF? Nem precisou, né? Bom, a gente precisa pra nossas evidências pessoais Ups Virei errado Alguém tá com câmera de filmagem aí? O tripé tá aqui, ó Pertinho da porta, tá? Eu trouxe a câmera de filmagem aqui, ó Vou botar outra coisa aqui, que eu não sei Opa, escreveu Escreveu, escreveu um monte de coisa aqui Tem livro Eu acho que vai ter que pegar agora esse tripé E botar... Tipo, perto dessa pia pra lá, ó Vou pegar outro tripé e outra câmera Perto da pia pra lá Isso Aqui Na direção dos DOTS Na direção dos DOTS Tá aqui Aí eu vou pegar mais um tripé Tem mais uma câmera de vídeo aí? Tem mais uma Tinha mais uma Tem, tem Tá apontando pro carro aqui, ó Tem? Tá, eu vou pegar o tripé e vou botar nela, então É... E tô levando o Spirit Box Tem impressão, Kazumi? Não tem? Ah, não acredito, cara Esses caras tão usando luva Opa Porta se abrindo Aquela porta ali abriu? A câmera... A outra câmera tá onde? Tá aqui, ó Em cima do cabal aqui da caixa Onde? Ah, em seu nariz? Isso Beleza Peguei Agora deixa eu pegar isso aqui Não Então Pronto O Spirit Box Eu vou testar Alguém sabe dizer se o Spirit Box Se o fantasma conversa Conversa com alguém Se tiver mais gente perto? Parece que sim Ele responde a todos Então Agora você me deixou em dúvida Tá, vamos lá Qual o nome dele? É... Uma coisa é Johnson Richard Johnson? Parece Richard Johnson, qual a sua localidade? Meu nome é Paulo, caramba Não tô brincando Richard Johnson, você está aqui? É Anthony Johnson Anthony Johnson, qual o seu local? Antony Johnson, qual o seu quarto favorito? Nossa, tá boa pacífica a atividade paranormal, mano Antony Johnson, qual a sua localidade? Apenas sozinhos, o Kazumi falou, Johnny Antony Johnson, qual a sua localidade? Antony Johnson, qual a sua localidade? Antony Johnson, qual a sua idade? Tá mexendo Acabou de mexer Alguém quiser olhar pra ver se tem impressão digital? No Spirit Box ele não tá respondendo O Kazumi falou pra você pegar a câmera de cabeça, Johnny Ih, ó, tá mexendo de novo Tá, tá mexendo Ele abriu e fechou a porta, é só olhar lá alguém Fala aí Fala aí Não, eu acho muito confusa a câmera de cabeça E olha, ele tá abrindo e fechando a porta O Kazumi chegou aí Olha aí, Kazumi Dos dois lados da porta pra ver se tem impressão digital Olha os dois lados Ele abriu e fechou a porta várias vezes Então, joga Anthony Johnson, qual a sua idade? Ela suspirou o Kazumi falou É, mas no Spirit Box não teve efeito, cara E agora? Anthony Johnson, qual a sua idade? Eu vou desistir, cara Eu tô falando, 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 falando e não responde Eu deixei o Spirit Box aqui Alguém sabe dizer se teve impressão digital? Opa, opa! Não, ainda não teve não Fiscou a luz Cara... Ih, isso daí é o alarme do carro lá? É Meu jogo atualizou Cara, tá sem... Tá sem... Atividade aqui, cara Tá uma atividade bem fraquinha Tipo, atividade 4 Ô Praga Eu tô na dúvida se tem orb Pera aí Aí Não tem orb E pelo visto não tem impressão digital mesmo Não tem impressão digital, né? Não Não tem orb Não tem orb Não teve dots Então pera aí Mas o que a gente não tem certeza é melhor não marcar ainda Temperatura baixa, tenho certeza que não teve Então vou riscar Escrita fantasma teve Impressão digital teve? Não Então não tem impressão digital Ou é um Spirit Ou é um Mare O MF O MF deu 5? É Deu nem... Deu 1 Não, acho que nem respondeu o MF, cara Pera aí, deixa eu ver aqui Mare e Spirit Pra ver aqui O Mare O Mare tem que dar Spirit Box É E o Spirit Cadê o Spirit? Cadê o Spirit? Cadê o Spirit? O Spirit tem que dar MF Então a gente tá entre o MF Ah não O Spirit tem que dar Spirit Box e MF, cara Ixi Eu acho que a gente não pode riscar um deles então Porque nenhum dos dois tá... Deu? Bom Não É, não dá pra saber Com impressão digital Vai ter que continuar testando, cara Vai Tem que continuar testando Cadê o MF? Fala aí, Lucas Fala, Roy Tá querendo me escutar? Pra que o crucifixo? O crucifixo tava na porta Ah, tá Tá me escutando? Tamo Sim, sim, diretor A gente tá concentrado aqui Ok O MF tá onde, hein? Tá Tá aqui dentro? Tá, do lado... Frente com o carro, eu acho Eu tô vendo o Spirit Box na frente do carro O MF eu não tô vendo, não Vem do lado da porta do motorista aqui Do lado da porta do motorista? Também não Também não? Não Eu tô levando o outro Mas... Tenho certeza Câmera de cabeça? Aí, peguei Cara, essa câmera de cabeça eu acho muito ruim, cara Ah, tá aqui o Spirit Box Tava do lado do passageiro Aí, beleza E ele tá ligado, inclusive Oi Você viu o vídeo que eu te enviei? Ah, peraí Você enviou pra mim? É, enviei hoje mais cedo É sobre o... Voice Mod Do cara criando a voz do... Darth Vader Ah, vi, 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 vi Ah, no meu Voice Mod tá dando erro no Drive, mano Tá dando erro no Drive? Tá Diz que eu tenho que ativar ele Cara, tá piscando a luz aqui Bem de levinho no Dots E o MF só fica no 1, cara Eu acho que tem que testar o Spirit Box mesmo Ih, você tá com o crucifixo Não, eu tô aqui, mas ele na minha mão não significa nada, né? Significa Ah, então peraí, pronto Meio que... Quando você põe na mão, você tá usando Depois eu tento configurar, Roger É... Fazer o seguinte, Roger Ah Eu vou sair daqui pra você poder testar O MF eu deixei ligado em cima do capô do carro O Spirit Box tá ali Eu vou ver se ele responde você Porque não me respondeu Eu vou ficar aqui na sala Tô aqui na sala A gente teve escrita? Escrita teve, né? Eu marquei já Eu tirei uma foto Menino lindo Você tá aí? Tá zero atividade, Roger Zero atividade Peraí que eu vou falar Peraí, como é que é o nome dele? Anthony Johnson, né? É... Anthony Johnson, isso Anthony Johnson Você matou sua mãe? Oito, oito de atividade, Roger Oito Oito de atividade, cara Bom Só pra vocês saberem Deu o Spirit Box Deu o Spirit Box? Ele faltou xingar minha mãe É, mas não tem orb, cara Eu tô olhando aqui e não tem orb Ele ficou muito bravo Deixa eu anotar o Spirit Box aqui Ficou muito bravo comigo Ih, cara Spirit Box O EMF não tem Não adianta Então é o Mare Projetor Dots não teve Não tem orb É o Mare, cara Porque o EMF também não apitou Não fez nada Anthony Johnson Esquece Cai dentro Ah, com o crucifixo ele não vem, né? Eu iria de Mare, cara Vai de Mare? É porque a gente tem E se der merda Pode dar merda Porque se você Ó, teve escrito e teve Spirit Box e falou Temperatura baixa Tá, eu não vou riscar a temperatura baixa Mas mesmo se não riscar a temperatura baixa Continua dando merda O EMF Não Kazumi que ficou mais tempo olhando aqui Opa, começou a piscar de novo Anthony Johnson Faz uma aparição aí, cara Anthony Johnson Deixa eu dar uma olhada aqui Não gosto de você Ó, pra dar o Spirit, cara Teria que dar o EMF Nível 5 E não tá dando, cara Tá dando nível 1 Por isso que eu acho que é o Mare, cara O EMF tá aqui Só no 1 mesmo Pois é, por isso que eu acho que é o Mare, cara O Mi vai de Mare Anthony Johnson, você é o Mare? Dá, não Ele já não quer mais falar comigo É, Roger, ele também tipo assim, tá nível 4, cara Aquele nível 8 nem foi ataque, né? Nível 8, não Ataque é nível 10 Nível 8 foi uma aparição forte Nem fechou a porta É, não É, tem uma paradinha, cara Que Eu acho que se você Eu não sei Ah não, é o Banshee Na parada da velha é com o Banshee Eu vou Eu vou largar o crucifixo aqui no quarto Na porta Só pra ele pisar Que ele é um trouxa Só pra ele pisar Tá nível 0 Em atividade Eu acho que é o Mare mesmo Eu vi uma porta fechando aqui Deixa eu só dar uma olhada pra ver se não tem nada Parece que não mesmo É, não tem nada velho Não, não tem Tá tudo pacífico Tá tudo... E se você ver a temperatura também não tá baixa Então tá tudo certo É É Tá vendo? Temperatura tá 5 graus O cara tá... Quer dizer, agora tá 15 O cara tá de férias Mas no máximo que dá aqui foi 0 né Só deu 0 Ele nem tá aqui agora Tá dando um in 11, 14 13 Foi você que fez isso? Não É Mesmo com o carro apitando Tá vendo? 17 Entra no Johnson Aparece 16 13 O X o que significa mesmo? X? É Que X? O X no Spirit Box É... X ele ouviu Você Então ele tá ouvindo Entra no Johnson Dê-nos um sinal Ah, mas ele não vai aparecer cara Você largou o crucifixo aqui Ele nunca vai aparecer Ele queima o crucifixo? Não queima? Sim, mas ele... Opa, 4 graus aqui ó 0 graus Aonde? Aqui onde eu tô aqui ó Na cozinha 3 graus 1 grau É porque tá na área dele ó 0.2 Isso daqui faz parte da área Tá vendo? É o quarto ao lado Ameaça aí Ah, sim, sim, sim Faz parte da área O quarto... É, o quarto ao lado É 0.6 Não dá negativo Nesse canto aqui então É... Pera aí Pera aí Não dá negativo Ela tá piscando aqui Entra no Johnson Apareça Apareça Ele escutou Eu vou tirar os equipamentos eletrônicos desnecessários Pra não... Pra não deixar ele mais agressivo Apesar de que ele não é agressivo É, o Roger tá nível 4, nível 3, tá bem baixo Olha lá, de novo Tá aqui comigo, ele vai me matar Foge, foge dele, só correr, só correr Corre, fecha a porta Eu devia ter tirado uma foto, mano Ele veio na minha direção Aí eu me caguei É, sai... Cara, sai daí É o Mare mesmo, cara É o Mare... É... Pô, ele apareceu com a crucifixo e tudo, mano Mas ele não atacou, né? É porque tem um deles, cara Que o crucifixo não adianta Eu não me lembro qual que é, cara Não sei se é com medo Mas esse deve adiantar Porque uma das missões é o crucifixo, né? Ah, é? É, é evitar a caçada E o pior... Não é não, Roger Ah, tem, tem, tem Desculpa, tem, tem É, então acho que... Mas tinha que estar na tua mão, eu acho Tinha que estar na tua mão Anthony Johnson Cadê você, rapaz? O que você pode fazer É chamar ele com o Spirit Box E na hora que ele aparecer Você já puxa o crucifixo Deixa o crucifixo na tua mão Anthony Johnson, chega aí Anthony Johnson Vamos conversar Ô, o que que fez barulho? Fui eu não, cara Cara, fez um barulho estranho aqui Tipo o quê? Hã? Tipo o quê? Tá dando... Tá dando MF 5 MF 5 Então vaza daí Vaza daí Dá o Spirit Aí, fiz a assinatura do curso lá MF 5 Pô, finalmente deu MF 5 Aí o Spirit Boa Boa, guri Faltou a caçada, né? Então, a caçada vai dar uns 20 dólares, Roger A gente tirou um monte de foto A gente tirou foto Alguém pegou o osso? Não Tem que pegar o osso Não pode só tirar foto dele Tem que pegar também E eu não lembro de estar o osso, cara Tava no sofá da sala Sofá da sala? O Kazumi pegou? Acho que o Kazumi pegou Não sei Eu não tô conseguindo ver o Discord Peraí Peraí, eu peguei Aí E o Kazumi fala através de código Morse Que eu também não entendo É, eu entendi Ele falou Eu peguei Ah, beleza Eu estou fechando a porta Ele falou Vamos tocar um bom job Ele tá falando aqui Pô, tá todo mundo com o mesmo avatar? É impressão minha Por isso que eu falei que nós era trigêmeos, cara Puta que pariu, cara E aí complica Aí, ó Ganhamos bastante Ué, mas por que a gente pegou tão poucos objetivos? O que que faltou, cara? Faltou todo Só a gente não fez nenhum Ué? A gente não fez do crucifixo É, a gente não fez nenhum Tá, a caçada A caçada Que mais? Ah, agora não vou lembrar, mano Era a caçada Que estranho Eu achei que a gente só tinha faltado o crucifixo Não, a gente não fez nenhum A gente só Investigou qual era o fantasma Então, o que que vocês querem? Prisão? Asilo? O acampamento eu acho Vocês querem aquele Aquele Acampamento? Não, não É legal o cenário, mas ele é muito confuso Acampamento? Então Asilo Tem arca aí? Tem arca? Asilo? Então, peraí Asilo, então tem que adicionar aquela parada lá Que parada? O microfone direcionou Eu acho que basta Eu coloquei um Gente Oi Falta você aí, diretor Você arrotou, cara? Se o diretor arrotou Ele é um ciborgue Um alienígena Um alienígenas Arrotar assim Não vai ser diferente? Não 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 Tua voz tá igual Vão precisar da vela Do sensor de movimento E do incenso Eu nem vou levar o termômetro Eu nem vou levar o termômetro O direcional é mais importante agora Vai precisar do que que você falou mais hoje? Sensor de movimento Sensor de movimento Vela e incenso Tá Tomara que essa não sejam daquelas partidas que demoram 57 minutos E a gente ainda nem localizou o fantasma É É Vamos O que que falta eu levar aqui? Podia levar o MF Eu já tô testando o microfone direcional aqui Hum Porque a hora que der um Qualquer coisinha aqui Eu já vou na direção Estão levando a MF? Eu tô com... Deu MF5 nesse quartinho aqui, ó Aonde você tá, Roger? Aqui no quartinho à sua esquerda Ih, deu... Deu um, cara Deu um aqui no microfone direcional A minha esquerda? É aqui, ó Logo aqui à esquerda? É Aonde? Nesse quartinho aqui Nesse quartinho? Isso, do MF5 Então, peraí Pode ser... Pode ser que aqui seja um dos lugares Então eu já vou deixar aqui Onde nós estamos? No asilo No asilo? Você não pediu pra vir pro asilo, filho? Primeiro quarto ali, Lucas A direita Primeiro quarto à direita Ih, é ele mesmo É ele mesmo Deu um negócio no microfone direcional aqui É isso aí Temos a localização, camaradas Então já vou deixar o microfone direcional ali E vou pegar o restante das coisas que faltam Pô, essa foi rápida Vocês pegaram o... Eu vou pegar aqui Parem Estão levando termômetro? Tô levando termômetro Já tô levando Mas precisa de tripé, Lucas Ei, o que foi isso? Alguém... Coçou o microfone na barba Temos... Temos... MF5 E... Inscrita fantasma Aqui dentro? No quarto, é Cara, aqui dentro pra mim Tá dando 15 graus 9 graus Olha pro MF aí Olha pro MF aí em cima do móvel ali, ó Pode crer Parou 11 graus É, mas eu acho que é isso mesmo As vezes quando dá perto de 10 graus Pode ser o... Espirit... Espirit shade ou mullet Opa! Aqui fora tá dando 8, hein Ele tá rodeando essa área aqui É Ele tá rodeando essa área Vou deixar aqui, ó Certo Vou levar o incenso Pra purificar a área Tripés Tripés Vou deixar Vou deixar aquela câmera ali Vou pegar tripé E mais câmera Eu peguei tripé Johnny, vê se na missão do incenso dá certo aí Calma aí que eu já vou olhar Calma aí Ah tá, você tá aqui Ali no esquema Agora falta mais Lucas, você levou um tripé lá? Eu levei... Eu peguei um tripé agora Eu... Quando não foi tripé Você largou ele aqui na rampa Ah tá Entendeu Agora... Agora a vela Roger, respondendo sua pergunta Que eu demorei pra responder O incenso deu certo Beleza Agora eu tô levando mais um tripézinho Levando mais um tripézinho Eu acho que é uma criança Lucas era um cara legal Pena que não pode ver mulher Pena que ele gosta de mulher Nada assim Ele já pede pra apanhar Já pede pra apanhar Que isso Ó, então Pera aí Diretor, você tá com alguma coisa na mão aí? Eu só tenho a câmera e uma lanterna Eu só tenho uma lanterna e uma câmera Tá Você tem uma lanterna e uma câmera Então Deixa eu ver o que mais que precisa Você já colocou o assessor de movimento lá? Ah é, o assessor de movimento, cara Deixa eu pegar ele aqui O assessor de movimento Cadê o assessor de movimento? Eu não tô vendo, cara Eu me lembro que eu adicionei É, você falou que adicionou Eu tô vendo só o do som, cara Eu não tô vendo o assessor de movimento aqui Pô, cara Que zoado, velho Pera que não pode ver mulher Tem certeza, diretor Você não pegou o assessor de movimento? Eu tenho Eu tô perdido Nós estamos perguntando aqui Nós estamos perguntando aqui Cadê o assessor de movimento? O diretor tá com o assessor de movimento Eu? Põe ele fazendo um favor, diretor Aqui dentro desse quartinho Eu não tô, não Meu Deus Eu tenho aqui, ó Essa lanternazinha e a câmera Como é que é o nome? Como é que é o nome do Fastama? É... Dave Martin Deixa eu falar Tem que pegar esse sensor E botar embaixo, tá? Não pode ficar ali Porque se for uma criança Não pega Tem que ser tipo Embaixo mesmo Eu não tô com o sensor Eu não tô com o sensor não Esse daqui é o outro, né? Qual o nome? Dave Martin Mas não é que... Dave Martin, qual a sua localização? Dave Martin, qual a sua idade? Dave Martin, dê-nos um sinal Dave Martin, dê-nos um sinal O sensor de coisa que... Apitou Dave Martin Dave Martin, dê-nos um sinal Ah lá Toda vez que eu falo O sensor ali apita Será que é... Ah, é porque é sensor de som, né? E aí eu tô falando Não, é sensor de movimento, cara É sensor de movimento Eu passei na frente e ele apitou É, eu acho que é, mano Porque na outra... Aí, ó Capitou ele no sensor de movimento Ah, então é isso mesmo É isso aí Dave Martin, qual a sua idade? Mano, não tá me respondendo No... No spirit box Mal educado Não me responde Ele está simplesmente Inativo pra um caramba O cara tá lá embaixo Engraçado, tá sensor sonoro aqui Por quê? Será que não foi o microfone não que você levou no começo? Não, cara Eu não levei aquele microfonezinho Ó Não, não Digo, aquele... Aquele captador de som lá Não temos orb Esse aqui? Não, não O Johnny levou aquele... Direcional lá O negócio direcional Não, direc... É, não Direcional ele não aparece no... Não aparece lá no quadro, não Cara, não temos orb Deixa eu ver aqui Pera aí Opa, opa A atividade no setting Ah, então pode ser que aconteça alguma coisa aqui Fique de olho aí no... Porra, essas respiradas do Roger é foda, mano Ai ai Eu já ia falar, o que é aquilo ali no monitor? É o outro andando lá É... deixa eu ver então Cara Atividade Não sei se consegue lembrar, o MF deu 5, não foi? Deu, já marquei MF e escrita fantasma Tá, escrita Teve... temperatura baixa não teve Não teve Não teve mais nada além desses dois Impressão digital não teve também? Não Então deixa eu dar uma olhada aqui O que que o Miele entende diferente Impressão digital Os outros pode ser o Shade ou o Spirit O Spirit tem que ter Spirit Box Então a gente precisa ou de Spirit Box Ou a gente precisa do... EMF... Impressão digital Ou a gente precisa de... É, o EMF nível 5 O EMF nível 5 teve, né? Desculpa Ou escrita, ou temperatura baixa Certo, eu vou levar o termômetro lá pra dentro E vou procurar... O termômetro tá aí Eu peguei já, peguei Eu vou tentar impressão digital Qual o outro mesmo que eu falei? Spirit Box Eu vou continuar tentando o Spirit Box Eu vou continuar tentando o Spirit Box então O diretor, ele fala com todo mundo aqui ou tem que estar separadinho? Deixa eu ver Deixa eu ver... Deixa eu ver... Principal... Aparentemente impressão digital não vai ter... Responde a todos Tá... Fala o nome dele pra mim de novo diretor É... David Martin David Martin Qual a sua idade? Ele tá me ouvindo agora, pelo menos David Martin, qual o seu local? David Martin, você conhece o Vitas? David... David Martin Menos 9 aqui, cara Menos 9? Menos 9 Ah, então... Então... Deu certo Deu certo Deu temperatura baixa É o Shade? É Procurar o osso nesse asilo gigante eu não vou Então... Cês tão satisfeitos? Sim Sim Foi isso A luz piscou lá, olha Então... Bora Dessa vez ninguém morreu, graças a Deus Shade Vai deixar os equipamentos lá Não tem problema Então tá show Eles vêm por osmose pra gente Aê 80 dólares Só faltou evidência ossa, cara E algumas fotitas Mas... Não dá Pra nós que é... Pra nós que é noob Um mapa gigante desse é complicado Caraca, tô com 1389 de dinheiro Rapaz A gente tá... Tá na hora de gastar com seus amigos É isso aí A gente tá... A gente tá... Comprar mais e mais equipamentos, Lucas E daí você vai adicionando também Tipo... Tipo um Camaro A gente tá indo bem, cara Eu tô gostando de ver Teve duas mortes, mas só teve vitórias Tá bom Vamos continuar no Amador Quando a gente sentir que tá ficando Realmente fácil A gente passa pro próximo nível Agora eu vou jantar Isso aí Tchau 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 Tchau